A gente tá aqui no Shopping Alameda com a galera do Vai Ali, por que não fazer o Amigo Oculto? Ainda não fiz o Amigo Oculto esse ano. Verdade. E se a gente for fazer, eu acho que a gente tem que fazer agora. Ah, gente, esse tanto de loja eu quero. Ah, então deixa que eu faça o soteio então, gente. Peraí, deixa eu colocar os nomes aqui no papel. Gente, eu preciso confessar, eu nunca sei guardar segredo e eu acabo contando quem que eu tirei. Então vocês vão saber logo, foi a Dani e a gente sabe que ela adora cozinhar. Por isso eu vou dar um pulinho no Emporio Vida pra escolher alguns ingredientes pro próximo Dani Decook. Hum, acho que eu tive outra ideia, vou comprar mais uma coisinha. Acho que ela vai curtir começar o ano com óculos novo. A minha Amigo Oculto é charmosa, fala de moda, beleza e tá sempre por aí, toda linda. Bom, é a Mari, né? Eu vou escolher o presente dela e, claro, vocês vão conferir comigo. Bom, já que eu tô aqui no Alameda, eu vou aproveitar pra levar mais os presentes pra Mari. Lógico, acho que ela vai curtir todos. Eita, gente, já tá todo mundo comprando presente. Pra minha sorte, aqui no Alameda eu vou encontrar o meu com certeza. Quer saber quem eu tirei? Fica ligadinho que amanhã não vai ali. Tem a continuação do nosso Amigo Oculto. Tchau! Curtiu esse conteúdo e quer sua marca aqui no Vai Ali? Entre em contato com a gente.